Então é hora de a gente falar sobre Batman Adventures Continual, capítulo 3. Então é isso meus amigos, mais um capitulozinho da série Batman Adventures Continual. É escrito por Alan Burnett e Paul Dini com os desenhos do Titan Play. Então saiu aí nas mídias digitais, no formato aí do... não do scan, né? Formato digital mesmo. E dessa vez o capítulo inicia trazendo um novo personagem pro universo do Morcego. Que não é necessariamente do universo do Morcego, mas sim do universo DC. Que é o Slade, né? O Exterminador. A história se chama Mentores ou Mentors Part 1. A primeira parte aí desse arco. E na verdade o digital sempre traz a história, digamos assim, pela metade, né? Porque como o digital tem menos quadros por página, eles acabam dividindo em duas partes. Uma história que quando sair em mídia física, eu acho que esse é o termo certo, ele virá em um único capítulo tudo isso. Mas, pois bem, a gente já começa então aqui o quadrinho com aquela imagem bonita dos títulos ali, né? Emulando o que a gente via na série normal lá dos anos 90. Uma edição muito bacana aí pra esse quadrinho. Eu gosto muito como eles estão fazendo essas capas, na verdade esses momentos aqui envolvendo os créditos com essas imagens. Mas de qualquer maneira, começamos ali com o Batman, Robin e a Batgirl combatendo o Matt Hagen, o cara de barro nessa realidade aí da série animada. Enquanto o Jason Todd está olhando lá de longe o que está acontecendo e vendo a figura do Robin, do Tim Drake ali atuando junto com o Batman. É durante essa luta que o Slade, o Exterminador, chega pra ajudar o Robin. E acaba conversando, interagindo ali tanto com o Robin, com a Batgirl e depois com o Batman quando o Morcego chega na jogada. O Batman acaba reconhecendo quem é o Slade, o Exterminador sabe da fama dele como mercenário. Mas é o primeiro momento que esses dois personagens se veem pela primeira vez. Após esse primeiro encontro, o Batman e o Comissário Guardo conversam sobre a figura do Slade, bem como as informações que ele tem do sumimundo envolvendo esse mercenário. Pra gente ver depois mais um encontro do Slade com a Batgirl. Os dois conversam um pouco e o próprio Exterminador acaba tentando cooptar a Batgirl pra ser a sua parceira, a sua discípula, tal qual o Batman é o mentor pra Batgirl. A proposta é essa que é recusada pela Bárbara, ao mesmo tempo que o Slade informa que alguém está observando os dois. E aí que o Jason vê que ele não está tão discreto nas suas investigações envolvendo a Batfamília. É mais pro final do quadrinho que a gente vai ver que o Batman tem a sua desconfiança em relação ao propósito do Exterminador em Gotham. Bem como o próprio Slade coloca que o trabalho dele em Gotham é pra matar o Batman e qualquer outra pessoa que se coloque contrário ao seu objetivo. E esse é o resumo da história, meus amigos. Uma edição assim que eu achei interessante esse primeiro... Embate não diria, mas essa primeira aparição do Slade nesse universo. E o Batman e o Exterminador se conversando ali. Por mais que eu ache que o Batman foi um pouco passivo ali na figura do Exterminador, né? Porque ele já sabia um pouquinho o que era o Exterminador. E eu acho que talvez o Batman deveria ter sido um pouco mais ativo em tentar talvez prender o Exterminador. Ou fazer alguma coisa e não simplesmente deixar o Exterminador atuar livremente por Gotham. Porque se ele é um mercenário, tem toda uma fama por trás dele, boa coisa ele não está fazendo em Gotham, né? A não ser que, claro, o Batman queira provas pra poder incriminar ele ou poder perseguir ele. E talvez, se for nesse sentido, podemos achar uma certa lógica aqui na atuação do Batman nesse momento. É claro que a edição aqui termina, na verdade, na metade da história por completa, né? Então a gente vai ver ainda as interações desses dois personagens, né? Mas é sempre interessante ver embates do Batman com os Exterminadores. Sempre uma luta que é fodástica, na minha opinião. E ao mesmo tempo, esse título da história, Mentors, Mentores, ela dialoga muito com a figura do Jason Todd nessa história aqui. A gente começa a ver um pouquinho das intenções do Jason, não são reveladas necessariamente, mas a gente começa a ver um pouco mais do que ele quer trazer pra história, do seu papel dentro aqui dessas novas aventuras do Animated Series. E eu acho engraçado assim quando o Jason fala do Tim Drake aqui nessa história, porque o Tim Drake é o Jason, né? Então a gente tá vendo o Jason falar sobre o Jason, basicamente. É muito estranho pra mim, é muito... Eu não digo conflitante, mas é meio que o cara vendo a si mesmo, em termos de personagens que a gente conhece nos quadrinhos, né? E a gente obviamente vai ver aqui esse Jason sendo uma figura diferente do que a gente sabe dos quadrinhos convencionais do Batman. Mas ainda assim, pra mim tem uma impressão assim muito de ver um personagem falando dele próprio, sabe? Na história. Mas a trama começa a se aprofundar bem na figura do Jason aqui e no seu papel dentro do que a gente pode esperar mais pra frente. Antes ele tinha aparecido só um pouquinho na primeira edição, no primeiro capítulo. No segundo capítulo ele apareceu mais pro final. Agora ele já tá aparecendo de uma maneira mais recorrente aqui na trama. Então eu estou muito interessado em saber como é que vai ser esse Jason no universo animado. E eu achei interessante que a história trouxe aqui um pequeno easter egg, uma pequena referência aos episódios do The New Adventures of Batman. Ou The New Batman Adventures, melhor dizendo. Mas é o episódio Grey Pains, onde nós temos a personagem Annie aparecendo, que é uma cria do cara de barro que acabou se afeiçoando ao Tim Drake. Que inclusive foi o primeiro episódio de qualquer coisa envolvendo o The New Adventures que eu assisti, que eu conheci esses novos designs aí do universo animado. E é um episódio muito bom, é um episódio muito interessante. Essa personagem é interessante também. Então é legal o easter egg, por mais que ele não adicione muita coisa pra história e sim seja mais uma referência pro fã de longa data da série animada. Mas no fim é uma edição aqui que ela está criando coisas, né? Está criando um estabelecimento pra um futuro confronto do Batman com o Exterminador. Ela começa a pontuar mais a participação de Jason Todd e é isso. Parece mais que ela está estabelecendo aqui as peças no tabuleiro de xadrez, está montando tudo pra gente ver os ataques posteriores, né? Pra as peças serem mexidas com mais afinco. Mas vamos dar uma olhada na próxima edição, no capítulo 4, e ver como se desenrola esse confronto do Batman com o Exterminador, que eu acho que vai acontecer. Não tem o que não acontecer nesse sentido, porque o Exterminador falou que vai matar o Batman, né? Então, obviamente que o Batman vai impedir, né? Tentar impedir aí, eu espero, de não morrer. Mas então é isso, meus amigos. A minha opinião foi dada aqui. Eu achei interessante a edição. Elas são um pouco curtinhas quando você lê de forma digital, né? Eu preferia ler a edição incompleta, tal qual é o formato físico, porque acho que tem mais páginas pra gente curtir. Acho que a história fica um pouco mais fluida. Ela flui melhor nesse sentido. Mas eu já curto também, pelo menos, já ler essas histórias e já acompanhar de cara, assim, porque é um material que eu curto bastante. Eu gosto muito tudo que envolve o universo animado. Beleza? Então agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você leu essas edições, se você já leu os dois primeiros capítulos, mais esse terceiro, se você achou interessante aí a chegada do Exterminador no universo do Batman, da série animada. Bem como qual é a sua teoria em relação ao Jason Todd? O que ele tá fazendo nessa jogada toda aqui? Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se noticar nos vídeos e é isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui! Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!